Salve, salve telespectador, internauta da Docton TV, tá começando mais um 100 ponto final, né Regiane? Exatamente, 100 ponto final pela Docton TV e o assunto de hoje é de extrema importância. E novinho, assim, tá todo mundo querendo saber, todo mundo querendo saber. Todo mundo quer saber o que é a tal do IA. IA, ou em inglês ou em português, aí você escolhe. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Tá todo mundo, é um negócio que, assim, né Regiane, a gente vê todo dia assim, gente que fica cutucando as machetes aí dos grandes sites, enfim, as grandes discussões, todo dia a gente vê falar de alguma coisa do chat GPT. É, o mais conhecido, né? Ou de alguma outra inteligência artificial que tá vindo pra somar, mas às vezes tem alguma coisa preocupante também. Eu tenho medo. O papo, eu não tenho muito não. Não sei até onde isso vai. Pois é, nós vamos conversar com dois caras feras aqui. Professores. Dois convidados de hoje. Alunos. Um aluno do outro, olha que bonitinho. Olha aí. Professor Michael e o meu sobrinho, pra quem não sabe, do EAC, né? O Igor, né? Qual curso? Ciência da Computação. Tem que ser, né? Exatamente. A galera da tecnologia. Gente, que bom. Obrigado vocês terem aceitado o convite. É o primeiro podcast aqui de junho, né? E a gente quer começar aqui já o mês falando um pouquinho de tecnologia. Às vezes a gente pensa em junho só como o mês, assim, da festa junina, quadrilha, né? Não tem muita a ver não, mas é. E o Natanzi vestido da forma certa. Pois é, já estou de xadrezinho aqui. Não tinha reparado. Que é uma coisa dúvida, né? Ou é festa junina ou é grunge. Então não tem conversa. É verdade. Você nunca erra. Qualquer um dos dois que você for, você está na festa certa. Está traje a rigor, né? Enfim. Michael, me fala uma coisa. A gente ontem, né? Teve uma conversa muito legal lá no auditório, né? Com a turma toda. Achei muito interessante que o seminário sobre o chat GPT foi feito pelos próprios alunos do curso, né? De vários períodos. Da rede Docton. Então foi muito legal isso, cara. E muitos trabalhos interessantíssimos. Eu quero um pouquinho que você introduza, assim, o papo, né? Falando sobre isso. Dessa importância do curso de ciência de computação. Do nosso curso de ciência de computação tradicional, né? E já introduzindo os meninos. Eu sei que tem robótica. Eu acho mó barato quando tem batalha de robô ali. Mas, enfim. A inteligência artificial é um negócio que veio para ficar mesmo, né? É o assunto do momento, né? É o boom. E esse assunto já está sendo tratado dentro da faculdade, né? É. Que já demonstra a evolução. Vamos acompanhar o que está acontecendo. E produzindo como ciência, né? Produzindo conhecimento. E é dentro de uma casa de conhecimentos, né? Então, assim, a partir do momento que você recebe essas orientações dentro de uma faculdade, a partir do momento que você tem uma faculdade que se preocupa em capacitar também os seus alunos para a atualidade, a diferença já é imensa, né? Professor, fala para a gente sobre essa experiência de ontem com os alunos. Beleza. Bora lá. Obrigado a vocês pelo convite. Na verdade, ontem foi um evento que surgiu da nossa preocupação em relação ao uso de inteligência artificial de modo geral. A gente tem um papo mais longo, então dá para a gente separar isso com bastante paciência. Mas a inteligência artificial não é um ramo novo, já existe há bastante tempo, há muitos anos, mas vem ficando mais popular. Legal. Isso é excelente. E aí a nossa dúvida era a seguinte. Para ser honesto, eu vou te contar a história inteira. A gente ficou preocupado com o seguinte, cara, está aí o chat GPT, está todo mundo usando. Isso é excelente, é bom. Ferramenta está aí para ser usada mesmo, né? Então, tem tecnologia, é feita para ser usada, a intenção é essa. A nossa preocupação é, cara, qual é o melhor uso possível? Será que a gente consegue fazer dessa ferramenta um uso que seja melhor do que o que tem sido feito normalmente, digamos assim? Então, a gente tem alunos que estão usando e, lembrando, né? A gente parte de uma escola, a nossa intenção é fazer disseminação de conhecimento. O que eu quero é que todo mundo aprenda, né? O meu trabalho é fazer os alunos aprenderem. E usar o chat GPT, embora seja uma ferramenta muito facilitadora, mas não necessariamente consegue sempre ser usada com essa finalidade. Pelo menos não com qualidade. Então, para deixar claro. Os alunos usam, sabem usar, usam muito e usam bem, mas a minha dúvida era, dá para fazer disso uma ferramenta para aprendizado? Para contextualizar. A gente está acostumado a usar o chat GPT para resolver um problema qualquer. Então, vou te dar um exemplo. Eu hoje, na hora do almoço, vou querer fazer um feijão tropeiro. Gosto de um feijão tropeiro. Você chega para o chat GPT e fala assim, como fazer o feijão tropeiro? E aí ele vai te dar a receita. O passo a passo, você vai e faz o feijão tropeiro. Vai ficar excelente, tudo bem. A pergunta é, daqui a três dias eu vou saber fazer o feijão tropeiro? Eu aprendi a fazer o feijão tropeiro ou eu aprendi a ler a receita e fazer o feijão tropeiro na hora que eu queria? Então, ok, não tem nenhum problema disso para fins de fazer feijão tropeiro, mas para fins de formar profissionais em qualquer área, aí esse já ficou um problema um pouco mais sério. E isso se aplica a toda área, né? Então, eu consigo fazer o uso da ferramenta que possa, não só resolver um problema pontual e na hora, mas eu consigo fazer o uso dessa ferramenta de forma a aprender, aí eu replicar aquilo depois? Então, essa era a nossa intenção. E então, outra coisa, desculpa te cortando, é sobre a produção do conhecimento mesmo, que eu acho que é uma coisa que é mais preocupante, assim, né? A gente consegue ver gente fazendo e escrevendo livro. E aí, o direito autoral é da máquina, o direito autoral é do cara que deu o comando para a máquina, a produção de conhecimento mesmo, né? O que você acabou de falar, eu vou produzir conhecimento, eu vou saber o que é aquilo ali que a máquina gerou para mim, enfim. É, o problema, aí você tem, a partir disso, a nossa intenção era essa, era dar um pontapé inicial e deixar os alunos quebarem a cabeça. E aí, no meio dessas pesquisas dos alunos, eles começaram a se deparar com situações como essa. Você produziu um determinado conteúdo usando o chat GPT. De quem que é o conteúdo? Quem que é, de fato, quem o fez? Aí você tem um problema de propriedade intelectual, aí você tem o problema do aprendizado, que era o nosso objetivo do evento de ontem, você tem mais uma série de problemas, assim, tá, que tanto que isso é plágio? O chat GPT não aprendeu sozinho, ele aprendeu com estudos e com textos que já estão disponíveis na internet. E aí você pegou dele, é seu, é dele, é de quem escreveu originalmente, então você tem um problema de plágio para ser discutido aí nos próximos tempos. E tem a questão também de que legislação para isso a gente não tem ainda. Exato. Então, é muito novo. Então, até eu estava vendo, para vir para cá, né, que a gente tem que pesquisar, porque é bom. Claro. Mas eu estava vendo que o Elon Musk até estava nesse meio, que depois do chat GPT 4, eles lançaram a carta junto com outras pessoas relevantes da área, pediram o chat GPT para ficar seis meses sem ser desenvolvido. A gente pode discutir, porque o Elon Musk quer entrar na briga também, mas o objetivo da carta em si era a questão de que precisamos regular isso antes que isso, a gente, ele esteja nos regulando, de certa forma. É, tem esse vídeo rolando mesmo em todas as plataformas e redes sociais do Elon fazendo esse alerta. Exatamente. Informando, olha, na época eu disse, não vamos deixar ampliando aí para todo mundo o acesso liberado. Exatamente. Tem que ser estudado. É, e tem um lado também... Com o Elon também eu fico meio assim. Exato, exato. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Tem um lado com o Elon Musk também. Ele viu que o trem explodiu, agora eu vou me salvar. Ele era um dos... Ele trabalhava na OpenAI, que é a dona do chat de PT, tentou ser CEO e não conseguiu. Exato. Então hoje ele tem uma empresa de inteligência artificial. Ou seja, ele não conseguiu entrar. Exatamente. Então lógico que ele quer seis meses para ele, vai ser ótimo que ele vai conseguir entrar na briga. É o tempo dele desenvolver a briga, né? Colocar no ar. Exato. Mas não tira a relevância da carta, que não foi escrita só por ele, de que realmente... É, o conteúdo em si ele é relevante. Exatamente. Acho que na Itália foi proibido, ou por algum tempo, não sei se já regularizou, mas foi proibido por questões de regulação também. Porque estava usando muito, estava desregulado. A gente pode depois entrar nas questões dos crimes que podem acontecer, da questão da desinformação e tudo. Mas estava desenfreado o uso. É como se tivesse uma nova droga no mercado e ninguém está sabendo o que está acontecendo. Todo mundo usando. Então a preocupação da universidade é a preocupação de que os alunos estão usando sem saber como funciona o direito, estão usando para responder a atividade do Michael e não aprender nada. O Michael vai falar nossa, ele respondeu muito bem, mas seis meses atrás quando tinha o chat de PT, ele não sabia nem escrever. Como assim que ele me respondeu tão bem? Então outras questões. Então tudo isso é uma preocupação. É que está a produção do conhecimento. Exatamente. Eu vi uma monografia, cara. A pessoa fez a monografia dela toda com o chat de PT. Aí tem uma partezinha que fala assim, eu não consigo responder essa parte porque eu não fui programada para ter sensações emocionais. E está escrito no trabalho. Está escrito no trabalho. Aí o professor marcou, eu falei, poxa, que vacio. Pois o professor vacilou. Ele tinha que ter colocado a monografia e pedido para o chat de PT corrigir para ele. Não é? É verdade. É verdade. Você fez o que você fez. Exatamente. Faltou um pouco de sabedoria. Mas aí você pede o chat de PT para corrigir o que ele fez, ele vai corrigir? Como é que funciona? Acho que vai. Você deve falar assim. Então, é onde eu queria perguntar agora. Como é que esse cara pensa? Como é que programa a máquina para pensar? Aí o professor vai saber tudo isso. Onde foi o banco de dados desse pensador? Você quer discutir esse assunto por quantas horas? Não, aí você dá 18 podcasts. Dá, dá um tempo. Cara, mas eu vou tentar ser breve e mais simples possível. O que a gente fala, Marco, por isso que eu estou perguntando. A gente até entende um pouco, né? Mas a gente fala para um público muito aberto. Tem uma galera que está querendo entender realmente o processo. É muito novo para todo mundo. Para a nossa geração, para a molecada não, está de boa. Para a nossa geração a gente assusta mesmo. É mais difícil. Cara, olha só. É que depende. Depende do conceito de aprendizado que você quiser abordar. O que é o aprendizado de fato? Então, a criança ela vai aprendendo. Bom, mas de que forma? Ela vai vendo, ela vai ouvindo e aí você tem diversas formas de aprender. Aí eu posso já colocar uma aspa para a gente considerar daqui a pouco. É quão rápido uma criança consegue aprender. Quão rápido ela consegue ver uma coisa. Quantas vezes ela precisa ver a mesma ação dos pais, por exemplo, para conseguir fazer igual. É uma quantidade bastante grande de coisas. E aí, por quê? Porque a capacidade de armazenamento de uma criança ou de um ser humano ela é limitada, bastante limitada. A diferença, talvez, mais relevante no que tange à velocidade e à quantidade diz respeito a quantas vezes uma inteligência artificial um programa de computador qualquer que seja precisaria ler um texto para conseguir armazenar ele inteiro. Bom, a resposta é uma. Não precisa de mais do que uma. E aí, quem tem criança em casa sabe que você explica uma vez, duas vezes, vinte vezes e o aprendizado não é assim tão rápido no caso do ser humano. No caso da inteligência artificial o aprendizado, com muitas aspas nessa palavra, ele é quase instantâneo. Eu estive pensando antes de vir para cá, eu gosto muito de ler. E aí, no ano passado eu fiz uma meta de ler o máximo de livros que eu queria bater o recorde de livros que eu li. E eu li bastante livros. A pergunta é quantos eu consegui assimilar? Aí eu fui bater papo com as pessoas sobre os livros e eu percebi que eu li mais do que deveria porque eu já não conseguia lembrar mais. Então existe uma limitação do tanto que eu consigo assimilar a partir da leitura tomando a leitura como aprendizado. Tem que estar descansadinha na cabeça. Tem que, você tem que refletir, demora dias para você pensar sobre o livro. Esse livro é muito dinho se eu vou demorar mais e tal. No caso do Inteligência Oficial não, ela leu o livro e pronto, armazenou tudo, copiou, colou, está armazenado. Pronto, isso é... Para o ser humano seria criar memória, né? Você criou a memória e também está aí no seu HD de informações, digamos assim. O próximo passo é você deliberar sobre isso, você tomar decisão considerando isso. Você consegue acessar as suas memórias da sua infância até um certo ponto. Você consegue tomar decisão baseada em coisas até um certo ponto. Mais um parênteses para a gente discutir. Quem dirige, está no trânsito, alguém entrou, te fechou, aí você não lembra da infância, de quando você viu seu pai dirigindo e seu pai saiu para... Não, você tira muito rápido, né? Você não tem tempo de acessar seu banco de informações. Não é assim que funciona. A Inteligência Oficial faz isso tudo muito mais rápido. E aí você não tem essa limitação. Você consegue guardar informação de quanto tempo. A Inteligência Oficial quase não tem essa limitação. A limitação é física, né? Compra um HD mais esperto ali e vai tudo funcionar. Então, acho que essa é a parte que mais assusta. É o fato de que o aprendizado é muito rápido e muito extenso. Aí, o próximo passo é você considerar o que ela consegue fazer com isso e quão efetivo vai ser isso aí. E aí, o que mais me chama atenção e eu acho que é o que mais interessa as pessoas, não é a quantidade de conhecimento nem a velocidade que aprende, é a forma como o chat GPT especificamente te dá a resposta. A qualidade dessa resposta e o quão... Verídica é. É, o quão humanizada é. O quão se parece com o ser humano falando com você. Isso é que é legal. Você quer fazer uma poesia, por exemplo, quero o estilo do Guimarães Rosa, sei lá. Ele consegue entender como é que o Guimarães Rosa escrevia e faz. É tipo isso. Porque, para ser bem honesto, e sou eu falando mal do chat GPT, não tem mais informação ali do que tem em qualquer outro lugar da internet. Google. Exatamente. Ou seja, e mais, né? Porque o Google é atualizado, né? Exatamente. O chat GPT tem aí um gap de tempo. Novembro de 2022? Novembro de 2022. Se você perguntar para o chat GPT quem é o presidente do Brasil, ele sabe? Eu acho que ele vai falar o Bolsonaro. Porque ele estava em 2022. É, porque o Banco das Ilhas é desautorizado. Vamos fazer esse teste aí? Outro dia ele falou que o Bola do Pânico lá tinha morrido. O cara está vivo. Então, isso aí é uma questão muito interessante. Que o chat GPT, não necessariamente ele está falando correto. Ele não é uma inteligência artificial que ele, o objetivo dele não é ser inteligente. O objetivo dele é assimilar palavras e conseguir conversar com você. Esse é o objetivo do chat GPT. Ele pode estar falando que... Isso é legal. Exatamente. Volta aí. Qual que é a funcionalidade? A funcionalidade do chat GPT tem a sigla, você lembra, o Maio? Gostei disso. A sigla. Ah, não lembro a sigla. O GPT é uma sigla que fala, mas ele é especialista em relacionar palavras. Então, por exemplo, se você fala assim, acertei na, ele vai conseguir falar se é na mosca, na lata, ele vai conseguir ver as maiores associações que se tem do banco de dados dele. Na Mega Sena. Exatamente. E aí ele vai ver, ah, se você está falando acertei na, ah, normalmente é na mosca, então ele vai falar na mosca. Então, não necessariamente ele está fazendo relações de palavras que fazem sentido. Ele faz sentido porque ele viu isso acontecendo muito no banco de dados dele. Então, se no banco de dados dele ele pega que, por exemplo, um banco enviesado racista, ele vai fazer relações racistas. Por quê? Porque o banco dele é racista. Ele não é inteligente, ele não tem senso crítico. Ele é feito para relacionar palavras. Ele associa. Ele associa, perfeitamente. Então, ele é, por exemplo, se você perguntar, esse copo é feito de quê? A maioria, vamos supor, eu estou supondo isso, a gente pode testar depois, mas vamos supor que a maioria dos copos é feito de vidro. Ele não está vendo o copo e falando que esse copo é de plástico, não. Ele vai falar o copo é de vidro. E ele não vai relacionar coisas que realmente são verdade, ele vai relacionar coisas que fazem sentido. Olha aqui, perguntei, quem que é o presidente do Brasil? Aí ele responde, como o meu conhecimento foi atualizado pela última vez em setembro de 2021, 2021, o presidente do Brasil nessa data era Jair Bolsonaro. No entanto, é importante observar que pode ter ocorrido uma mudança de liderança desde então. Para obter informações atualizadas, cara, o chat GPT dando vacilão, hein? Para obter informações atualizadas sobre a presidência do Brasil, recomendo verificar fontes confiáveis de notícias ou realizar uma pesquisa online. E eu achava que ele tinha todas as respostas. Procura uma fonte confiável, já falou que não é. Estou atualizado em setembro de 2021. Então, galera, tudo que vocês pesquisarem de outubro de 2021 já está tudo desatualizado. Esquece. Se você perguntar para ele quando que a pandemia de Covid acabou, ele não vai saber. Não vai saber. Porque a pandemia acabou esse ano. Exatamente. Mas uma coisa interessante que eu ia falar... Tirou, né? OMS. Muito interessante isso. Eu estava... Estou fazendo TCC, o Marco me orientando até. E no TCC você tem um referencial teórico, você tem que pesquisar muito sobre os assuntos, pegar artigo e tal. Se você pegar um chat GPT me dá artigo sobre tal assunto, ele vai te dar artigo que não existe. Por quê? Porque ele relaciona palavras. Ele não busca e acha artigos. Ele relaciona palavras. Então, ele te dá artigo de autor com o nome errado, com o nome do artigo errado, de um link que não existe. Então, ele vai te dar o link do artigo, o nome do artigo, a citação completinha. Mas se eu procurar esse artigo, não existe. Ele te dá um link da Science, que é uma das revistas mais... Assim, mais... Conceituadas. Conceituadas. E não tem lá. Por quê? Porque não é que ele criou. Ele fez a relação de palavras que não necessariamente são verdadeiras. Ele entendeu o que você acha por ali. Exatamente. Não, e é legal, porque ele faz essa associação de palavras que o nome técnico é PLN, Processamento de Linguagem Natural. Ele vai escrever com o texto em ordem. Então, começa... Não é associado, são as palavras sem sentido. Existe uma introdução. São muito bem construídas. Ele escreve melhor do que... Não que qualquer ser humano, mas daqui... A gente pode presumir que daqui a um tempo ele vai escrever melhor que qualquer ser humano. Sem dúvida. É porque está recente, né? Exatamente. E aí vem o Google. Uau! Vai lançar. É. Inteligência artificial, né? Eu não sou, não no Brasil. É, aqui no Brasil eu não lembro. Você lembra o nome da do Google? Eu vi mesmo, quer ver? Tem o nome da do Google. Eles estão falando que está melhor que o chat APT já. O cara, mas... Inteligência artificial, Google. Eu diria que se você considerar uma inteligência artificial, já existe, tá? Mas não tão famosa, não tão acessível assim, que possa... E aí tem várias implicações técnicas para isso, mas que possa fazer essa pesquisa em tempo real na internet, o salto é muito grande. Mas tem. Sim, mas não tão acessível assim. O Bing é legal, mas ele talvez não tenha o PLN no nível do chat APT. É, ele não tem o PLN. Será que é isso, gente? Só isso? Inteligência artificial, Google? Eu acho que é Salubi, eu acho. Eu não tenho certeza. Eu não lembro o nome, mas tem. Só que não está disponível no Brasil, porque, não sei porquê, o Google não disponibilizou no Brasil, mas está disponível em vários países já. E eles... O que eu ouvi falar, foi muito pouco também, ele não está com o tamanho do chat APT. Acho difícil também de desbancar o chat APT, porque o chat APT foi... Acho que em dois meses já tinha mais de 100 milhões de usuários, dois ou três meses. Ele desbancou o TikTok, que tinha sido maior até então. É o tempo de adesão a um produto mais rápido da história. Então, acho difícil desbancar isso. O Google perdeu muito dinheiro por causa do chat APT, porque ele era a principal ferramenta. O Janto foi por isso que eles criaram dele. Exatamente. Então, eles estão criando a dele, mas como o Google saiu na frente, o chat APT já saiu na frente, então acho bem difícil desbancar agora. Mas aí, a gente aguarda os próximos capítulos dessa novela aí. Pois é, e eu diria que essa novela não vai durar muito tempo, cara. Porque na velocidade... Não, no sentido de que a decisão disso vai ser muito rápida, porque a velocidade da evolução de todas essas ferramentas é impressionante. E todo mundo quer chegar na frente, assim, né? Sim. Está em voga, né? E aí, a gente pode colocar uma discussão interessante, que é a seguinte, você compra um produto, você usa um produto e você espera dele que ele funcione com alto índice de qualidade. Você compra um carro e você não espera que ele dá defeito semana que vem. Mas você usa o chat APT e pergunta para ele e ele te responde informação falsa, informação não muito confiável, mas você já aceitou. Você já entendeu. Não, isso é uma inteligência artificial, não precisa ser 100%. E aí você sai usando e está tudo bem. Ou seja, a galera que está para lançar outras, assim, não tem que ter mais uma necessidade de um nível de exatidão muito grande. É claro que quem tiver vai ter um produto melhor do que o do concorrente. Mas, assim, a gente já está aceitando esse nível aí e está tudo certo. Você perguntou quem é o presidente e ele não sabe responder. Não sabe. Me perguntou tecnicamente, pô, não dava para dar uma ajustada nisso, cara? É uma informação tão simples? Não. Aparentemente não dava, né? Os caras estão parados em 2021. Isso é uma questão interessante que dá para abrir outra discussão. É muita, né? Mas a questão é de onde ele tira essa informação? Que é o... Então, onde eu... Essa informação que ele pega é o direito autoral dela. Ele pode pegar essa informação? Essa informação é nossa? A gente aceitou dar essa informação para ele? De onde que ele tira esse banco de dados dele? Ele pega na internet. Beleza. Só que na internet você tem direito autoral. Você tem coisas que, às vezes, um artigo feito numa universidade que tem duas pessoas que leram, o chat PT está usando. Qual a relevância do que ele está pegando? Se ele tem um filtro para pegar isso? Aí, realmente, é uma questão técnica que ele está menos transparente em relação a isso. Cada vez que passa ele está menos transparente em relação a isso. Não, ele está quase nada transparente. Eu acho que nunca foi transparente. Ah, ele está menos ainda, né? O que rola é o seguinte. Quando você produz um conhecimento sobre determinado tema, na academia, por exemplo, você tem aí uma banca que avalia, você tem pessoas que vão e que vão assinar, falam assim, não, eu avaliei esse trabalho e ele parece bom, vão para frente. Geralmente é o cara com o nível assílio. Exato, exato. É o que acontece numa banca de TCC, por exemplo. No caso, o chat GPT, ele lê e, assim, quem é que diz para ele se aquilo que ele leu e aquilo que ele inferiu sobre o que ele leu está correto? Perfeito, é isso aí. Se ele fizer essa decisão para si próprio, é arriscado, né? É nessa que a minha avó ainda acha que manga com leite mata. Bem, o impacto disso é nenhum, não tem problema. Ela não toma manga com leite e o mundo continua vivendo. Agora, o chat GPT não é outra parada, porque nós estamos falando de bilhões de usuários. Deu 100 milhões em dois meses, né? Então, imagina que ele esteja chegando no bilhões. Não demora chegar em bilhões de usuários. Então, o impacto é gigante. que eu acho interessante ainda não substituir a inteligência humana. Não. E não vai, né? Eu acho que está bem longe disso. Porque tem a questão das emoções, do raciocínio lógico. Tem muita questão sobre isso. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu andei pesquisando, não agora, já tem um tempo quando surgiu o chat GPT, comecei a investigar sobre isso, achei muito interessante. E aí, surgiu um boom, tipo, pô, várias profissões serão excluídas, porque agora o chat GPT vai substituir, não precisa, por exemplo, social mídia, não precisa que o próprio, em vez de te contratar para fazer minhas redes sociais, eu jogo lá no chat GPT e faço a produção. Não é. Então, não é o momento. Não há essa substituição. Eu acho que sempre cria um alarmismo. Sempre cria. Do mesmo jeito que quando saiu energia elétrica, o pessoal achava que ia acabar, sei lá, um monte de serviço. Não é que saia TV, todo mundo acha que o rádio ia acabar. Exatamente. Então, eu acho que a gente vai para esse caminho híbrido onde coisas têm inteligência social, outras coisas não têm, igual a gente fez com a internet, qualquer revolução. só que é uma preocupação sim, porque é uma disrupção que a gente nunca viu. É uma evolução gigantesca que a gente nunca viu e a gente não está vendo ainda. É literalmente quando saiu o carro, o pessoal do Carruagem não sabia como é que funcionava. Então, eu estava vendo um vídeo do Atila e a Marino, que estava vendo e tal, até você viu. Ele fala uma frase que eu acho sensacional. Nós somos, o pessoal da Charrete vendo os primeiros carros. O que a gente precisa saber é, a gente são os cavalos ou os condutores? Eu achei essa frase sensacional. Não é muita galera. Boa reflexão. Boa. Eu acho essa reflexão linda. Por quê? Quem que nós somos? Os cavalos, a utilidade deles, ficaram com a gente por mil anos, mais de mil anos. Na época de Jesus tinha cavalo, antes de Jesus tinha cavalo, e hoje a gente quase não usa cavalo. Não é? O chá de PT, a inteligência artificial como um todo, pode vir para... Pode não. É uma disrupção tão grande quanto. Talvez até maior. A gente pode entrar nessa discussão. Mas a questão é, o que a gente vai fazer como sociedade para que isso seja feito de forma que nós não percamos empregos, não dê uma crise e tudo. A gente tem uns dois mundos. A gente tem um mundo utópico que vai ser tudo lindo, nós não vamos precisar trabalhar, a inteligência artificial vai fazer tudo para a gente. E tem um mundo distópico, onde... meio exterminador do futuro, da vida. É, onde eu queria chegar. É. Não acho que é os dois extremos. Porque eu acho que tem dois extremos nisso da inteligência artificial. Olha, olha, eu... Acho que nós estamos na era Jackson. É, não. Pensa só, duas coisas. A quinta série. A quinta série. Bora. Pega a Alexa e fica fazendo a Alexa xingar. Aham, sim. E aí tem a galera apocalíptica, que já vê a Mega, acontecendo, né? Estou dando duas referências de coisas que a gente conhece. E aí, tem um meio termo nisso, vai virar o exterminador do futuro daqui a pouco? Aí você tem mais propriedade. O Matrix, enfim. Cara, honestamente, eu gostaria de dizer que sim, mas eu acho que não. Eu acho que nós estamos excessivamente alarmados. Eu acho que não é para tanto. Assim, tem impacto, tá? Se você quiser pensar em... Nas pesquisas que eu fiz, a gente percebe o seguinte. Historicamente, as profissões, algumas vão deixando de existir. Naturalmente. Naturalmente. É lento o processo, é lento, mas isso vai acontecer. Mas eu acho que ela... Esse dia está até falando nisso mesmo. Está precisando de um sapateiro, custei achar. Não vai achar. É, bem difícil achar. Então, assim, isso até vai acontecer, mas mais do que isso, ela muda as profissões que você tem hoje em dia. Então, assim, mais do que acabar com a profissão, ele vai mexer na forma daquela profissão existir. Então, quão rápido você consegue acessar essa informação e quão útil a informação é para o exercício daquela profissão. Eu vou abrir um parêntese. Eu me lembro de uma entrevista do Drauzio Varela contando da época da faculdade. Eu posso falhar nas datas, mas, salvo engano, ele fez faculdade na década de 70. E na década de 70, eles estudavam e tal, e aí descobriu-se uma doença em algum lugar. Primeiro, ele ficou sabendo que a doença foi descoberta com 60 dias depois, que já tinha gente morrendo. E aí, ele chegava a revista escrita em inglês na faculdade dele, e aí ele entrava na fila para poder ler, e aí um pegava a revista, devolvia para a biblioteca, uma revista só para o campus inteiro. Beleza. Mas aí você tinha a qualidade daquela informação. Ela tinha sido validada por uma revista e tal, tal, tal. Beleza. Passa o tempo. Você corta aí 50 anos no futuro. Essa seria a época que a gente está agora, mais ou menos. E, assim, se você quer saber sobre uma doença nova, você pesquisa na internet e você sabe. Não tem por que você esperar 15 dias, nada. Rolou a COVID, assim, nós ficamos sabendo de tudo muito rápido. O problema é, o excesso de informação gera falta de confiabilidade sobre aquela mesma informação. Ter informação demais é excelente. Mas como é que você valida? Quanto tempo você precisa para validar a informação e saber que ela é confiável? Então, se você tem muita informação, esse esforço é muito maior. E aí, se você quiser voltar essa conversa para o chat GPT, ele aprende rápido demais e qual que é o tempo que ele precisaria para validar. E, mais do que isso, se ele aprende rápido demais, quantos seres humanos eu precisaria para validar? dar o que ele aprendeu. Bom, e aí não tem jeito, né? Você está dizendo para mim que eu vou ter que frear o aprendizado do chat GPT para dar tempo de eu explicar para ele se aquilo está certo ou errado. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, algumas, voltando à discussão anterior, algumas profissões vão ser mais impactadas, com certeza. Algumas mais rápido, outras mais devagar. Deixa eu te dar uma discussão que eu acho interessante. Eu me lembrei de um filme, Will Smith, com alguma coisa de robô. Eu robô. Eu robô. Que é um robô que estava sendo acusado de matar alguém, uma coisa assim. Até ser, eu acho, que você quer chegar. Vai. Aí, tem uma frase no filme que ele está discutindo com o robô e tal, e ele, assim, parece que ele não gostava muito do robô. Ele não gostava de nenhum robô. Ele não gostava de nenhum robô. Então, já tem muitos anos que eu vi o filme, mas é isso mesmo. E aí, ele vai discutir com o cara e fala assim, não, você... E o robô queria dizer para ele, cara, eu sou muito melhor do que você. E ele fala assim, você não é, você nunca vai conseguir me substituir e tal. Não, é claro que eu vou, eu faço tudo que você faz melhor do que você. E aí, o Will Smith pergunta para o robô assim, fala com ele, você nunca vai conseguir compor uma música. Uma sinfonia. Uma sinfonia. Aí, ele vira para ele e fala assim, e você consegue? Aí, lascou a conversa, né? Então, assim, pá, o Chate GPT consegue? Bom, consegue. É bom? Bom, o conceito de bom é subjetivo, né? Exato. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Então, todas aquelas profissões que envolvem... Criatividade. Desenvolvimento, criatividade, desenvolvimento de algum produto que possa ser, a princípio, só escrito, bom, essas devem, em tese, ser impactadas mais rápido. São muito impactadas. Eu acho que roteirista de filme, roteirista de vídeo de vídeo do YouTube, eu acho que já está sendo impactado por isso já. a, possivelmente, a galera que escreve, a galera que escreve, quais são as profissões que escrevem e quão rápido, quanto tempo você demora para escrever isso? A profissão de escritor já está embaixo em termos dos anos, que o livro já está embaixo em termos dos anos. Assim, é discutível, mas muito pouco a gente lê hoje, apesar do aumento de informação. Tem ainda a classe do pessoal que gosta. Eu acho que é a mesma coisa de discutir o fim do jornal impresso. Exato, exatamente. Está tudo nas redes sociais, mas aquele, o hábito humano. O cheirinho de papel. Tomar o café e abrir o jornal não é substituído. Mas até o jornal, até o livro, ele pode ser escrito pelo chat GPT. E aí eu estava vendo mais um vídeo do Átila que eu vi, que ele estava falando que, eu não lembro qual revista agora, mas uma das publicadoras de livro bateu o recorde de recusar livro. Recusar, porque artigo, porque está tudo sendo escrito no chat GPT. Entendi. tipo assim, sei lá, mil artigos chegam aqui na Docton para ter CC, de CC de computação, é um exemplo bem alto, mas mil artigos. Desses mil, sei lá, dez anos atrás, continuava sendo mil. Aí 2023 foi, sei lá, dez mil, e desses dez mil, nove mil, era tudo chat GPT. Então, tipo assim, a gente já está vendo isso acontecendo. Só que acontece meio que sem a gente saber por que direito, sem a gente ter conhecimento suficiente para conseguir lidar, conseguir discutir sobre. Então, está muito nebuloso, está em uma área muito cinzenta ainda para a gente avaliar o que é bom, o que é ruim, onde impacta, onde não impacta. Eu, na minha visão, aí é uma opinião minha, eu acho que impacta em tudo. Impacta se você é pedreiro, se você é programador, que é o meu caso, se você é professor, se você é jornalista, eu acho que impacta em tudo. A questão é, o quão grande esse impacto é. Mas não acho que, no momento, chegue no impacto de você não vai precisar trabalhar mais. Mas eu acho que qualquer profissão vai ter impacto. Qualquer mudança gera impacto. Por exemplo, na minha área de programação tem um impacto bem grande. Por quê? Porque ele sabe escrever código. Então, se eu pedir ele para escrever um código, ele vai saber escrever um código em várias linguagens principais. E mais rápido que você. E mais rápido que eu. E melhor do que eu, talvez. Eventualmente sim. Eventualmente sim. Se não é melhor ainda, vai ser melhor. A questão é, vai precisar de programador? A minha visão é, vai precisar de programador. Por quê? Porque alguém tem que dar instrução. Então, o programador tem que programar a inteligência. Exatamente. Mas eu acho que cada vez mais nós não vamos ter programadores. Ou vai programar sozinho daqui a pouco. isso é outra discussão que a gente pode entrar também. Mas eu acho que a gente vai não ter mais programadores de linguagem de código. A gente vai ter programador de inteligência artificial. Que vai ser, tipo, o ChatGPT escreve para mim. A gente tem um GitHub Copilot que é uma inteligência artificial de código, focada em código. O ChatGPT, ele não foi feito para escrever código, mas ele sabe escrever. Ele aprendeu sozinho com o banco de dados dele. Mas tem inteligência artificial pronta para isso. O Copilot. Já usei. Você já usou. Copilot. Ele completa linhas e linhas e linhas de código com o contexto. Ele entende o contexto que ele está fazendo. Ele consegue escrever o código muito específico. Então, até que ponto isso é benéfico e até que ponto isso é maléfico? Isso para as empresas eu vejo como muito benéfico porque vai ter mais resultado. Vai ter mais entrega. Economia. Agora, para a gente que é programador, e aí? A gente tem que se adequar. Eu acho que mais do que ser o exterminador do futuro e querer matar a máquina, ser o Smith falando com o robô e querer matar o robô, a gente tem que aprender a conviver. Você não pode ir com eles e junte-se a eles. É, melhor. Eu acho que é isso. Então, por exemplo, eu estou na área de gestão de pessoas, eu sou gestor de TI lá na Vesta Tecnologia desde janeiro. E o chat IPTV já me ajudou mais de uma vez com gestão, com tomada de decisão o que fazer, organização do dia a dia, já me ajudou mais de uma vez. Eu estou aprendendo a lidar com ele ainda e me ajudou mais de uma vez. A questão é, eu não posso querer que ele faça o serviço para mim, mas eu acho que ele pode ser mais uma mão para me ajudar. Então, eu acho que a gente tem que pensar o chat IPTV, sim, como um auxílio, uma ferramenta. Interessante você falar isso, que te ajudou em gestão de pessoas. Exato, exato. Então, é muito interessante. Mas aí que está, o chat IPTV ainda não aprende sozinho, porque ele precisa de um banco de dados, ele precisa de alguém alimentando ele, mas ele já tem coisas assustadoras. Por exemplo, essa questão de que ele sabe escrever código, sem ninguém ter falado para ele que ele sabe escrever código. Ele sabe falar português, inglês, espanhol, francês, ninguém ensinou isso para ele. Ele aprendeu sozinho. A questão é, ele aprendeu a escrever. Até que ponto a gente está chegando numa inteligência artificial que aprende sozinho? Eu, na minha visão, eu acho isso muito distópico, muito para frente ainda, daqui muito tempo. Eu acho que nem 50 anos, acho que mais ainda. É o que eu estava falando da Mega, né? Quem não viu o filme, depois veio para pegar referência. É, e aí, tipo assim, eu acho que o inteligência artificial que aprende sozinho, que toma decisão sozinho, que tem senso crítico, de certa forma, eu acho que a gente está longe ainda. mas a gente está encaminhando para isso. Isso pode ser bom, mas é assustador, na minha visão pelo menos. Pois é, e aí entra aquela questão do discernimento, né? O que é verdade, o que é mentira, né? A gente passou por um boom aí de fake news, e eu estava olhando também recentemente um outro programa de inteligência artificial, que ele cria a sua imagem, a sua voz, e você fala isso que é uma verdadeira mentira. Eu não lembro o nome do programa. O nome é deepfakes. Gente, mas é muito real. É impressionante. Você jura que é a pessoa. Mas o movimento, o gesto, não é essa inteligência artificial de anos atrás que você bate a cara, você vê que é. Não é? E aí, como lidar com isso? Eu posso ter equivocado de quem que é, mas eu li uma reportagem muito recente de uma inteligência artificial que refez uma música com a voz da Marília Mendonça. É. Eu posso equivocar. Fez várias, eu acho que música, sei lá. Eu não sei se era Taylor Swift cantando música do Jay-Z, não tem assim, mas tipo assim, o negócio nada a ver. Eu não sei se era grande cantando música de outra pessoa, não sei, mas isso já está acontecendo. como é que a gente vai conseguir diferenciar o certo ou errado? Isso é mentira, isso é verdade. É uma discussão muito filosófica também, que eu acho que é uma discussão muito interessante. O Michael tem mais propriedade para falar, porque ele é professor, tem mais tempo do que eu sou vivo, não é tanto assim não, mas... Olha a molecada, não tem respeito nenhum. Tem respeito nenhum. Mas eu acho que a gente, é difícil já, a gente saber o que é real e o que não é. Porque com muita informação, o que eu sei que é verdade e o que não é, a gente já é mais difícil. Ô cara, vocês vão querer me bater agora, mas a gente já está lidando com isso. É, eu também, exatamente. Quantos amigos você tem no Instagram? O conceito de amigo no Instagram é diferente, mas quantos seguidores? E sim, você conhece de fato? Exatamente. E aí, você já está mais ou menos habituado a essa relação onde a verdade mesmo, assim, ela já ficou um negócio mais sensacional. E aí você pega um deepfake, que é o nome, ou sei lá, tem até o Dolly, que é da própria Open AI, que é a dona do chat de EPT, que é um criador de imagens de telhese artificial. Ela cria imagens muito realistas. Sim. Tem até o Papa lá, o Papa... Vestida caca. É. Roupa da moda. Andando de skate, o Papa com roupa de grife. Eu ouvia do Papa, gente, deu uma repercussão. Quem foi a revista que postou que o Papa estava de roupa de grife, eu esqueci, mas a revista, assim, gigante, postou como se fosse verdade. Foi o dono da blusa, né? É. Mas aí, isso é uma coisa que, tá, depois foi ver, estava fácil de identificar. A gente tinha, um tempo atrás, acho que deve ter uns dois ou três meses isso já, que toda inteligência artificial, geradora de imagens, quando gerava pessoas, não sabia gerar a mão. Aí gerava dez dedos, uns três esquisitos. Hoje ela já arrumou isso, por menos de meses. É a evolução assustadora. E é só porque é complexo, né, cara? É só porque é complexo. Desenhar a mão é difícil, cara. É muito difícil. Porque são muitas articulações, a pele tem rugas muito específicas. E ela já arrumou isso. Até que ponto a gente já vai começar a conviver com o conteúdo sintético. Isso vai ser normal. Eu acho que a gente está chegando lá. Ou a gente já está lá. Então, aí, é onde eu vi. Ah, mente, pensando. Já está? Eu quero saber a sua opinião. Fala aí. Ué. Professor. Eu diria que a gente já está fazendo isso há muitos anos. anos, cara. Olha só. Na época que eu era criança, nem vou voltar para o original. Mas eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você escuta uma música. Quanto dessa música foi produzida por um ser humano e quanto dessa música não foi produzida por um ser humano? Se você quiser extrapolar. Você escuta uma banda tocando. Quantos, assim, quantos são os instrumentos? Aquele som foi gerado ali naquele momento. Ou isso foi feito no computador, um cara toca uma banda inteira. Você já está acostumado com isso. Eu ter feito isso em casa direto. Direto. Com produção musical, faça a banda toda tocar. E aí? Você já está acostumado. Esse problema que é um problema já não é. Mas aí, de novo, preciso do músico. É, mas é isso que eu levantava. Você precisa de quantos músicos? Não, eu preciso de um músico. Você precisou de um músico para gravar batendo. Eu preciso de um músico. Há 20 anos atrás, você precisaria de quantos? Aí, só tinha dois canais, você tinha que ligar todo mundo ali e bora a banda tocar. Mas ainda assim, aí o questionamento é, tá, você está usando, sei lá, o plugin tal, que tem as baterias programadas, você só usa. Mas precisou de um músico tocando aquela bateria. Mesmo que ela foi gravar 30 anos atrás. Até para produzir o plugin. Mas houve a diminuição. Sim. Mas aí que está. Você não precisa de tantos músicos. Mas aí que está. A inteligência artificial vai piorar isso mais. Por quê? Eu não vou precisar do músico tocando a bateria. A inteligência artificial tocou. Aquela bateria que você está descorando nem foi o músico que tocou 30 anos atrás. Não, nem o ser humano nem encostou naquilo ali. Ela escutou o baterista tocando, aprendeu, fez mais ou menos igual. E ela criou uma música nova. Uma música que ninguém não tinha tocado. Quem vai sofrer com isso é o músico. Porque o público que vai escutar, grande parte não vai perceber a diferença. Exatamente. E vai tocar bem tocado. É onde eu queria chegar. Não dá para entender um traço. Isso aqui é inteligência artificial. Não sei, na imagem. Enfim, nos textos. Eu acho que... Algo que a gente consiga... Não sei, se fosse na TV, entrava no final, carim, pum. Produzido por inteligência artificial. Tipo a marca d'água. Com a voz do Cid Moreira. Entendeu? Enfim. A marca d'água. A marca d'água das imagens era as mãos. A voz do Cid Moreira pode ser... Pode ser uma ótima marca d'água. Isso é muito bom. Você não precisar do Cid Moreira mais. Exato. Mas as mãos eram um problema. Agora não é mais. Aí eles acham, tipo, a luz... É igual, sei lá, aqueles vídeos de detetive virtual. Tipo, esse vídeo é de montagem ou não? É a mesma coisa que eles estão usando. É montagem ou não? É inteligência artificial ou não? Só que eu acho que vai chegar no ponto que se não for regulado e não fazer o que você falou, que eu acho interessante, a gente não vai conseguir diferenciar não, cara. Já é difícil diferenciar vídeo de montagem. Sim. É difícil diferenciar. Eu vi um vídeo do Stephen Curry, jogador de basquete. Ele de costas para sexta, lançando mão de sexta. E o pessoal... Ah, até o Gaveta. Não sei se vocês conhecem o Gaveta, o canal do YouTube. Que ele faz... Ele é editor de vídeo, né? É, ele é editor de vídeo e tal. E ele estava analisando, esse vídeo é fake ou não? Ele falou, eu acho que não é fake. E era fake. Por quê? É um editor de vídeo com um ano de experiência, ele não estava conseguindo diferenciar o que é fake e o que não é, o que é montagem e o que não é. E aí? A inteligência artificial, eu acho que vai piorar isso mais ainda. E quando a gente começar, vou entrar em outra discussão aqui, que eu não sei se faz muito sentido, mas é só para acrescentar. Manda. E quando chegar o híbrido, tem inteligência artificial, mas tem o ser humano ali. Por exemplo, as artes já fizeram isso. Você pode pegar um dolly, por exemplo, que crie uma arte e você, como ser humano, modificar ela. Que ponto foi você que criou? Que ponto foi a inteligência artificial que criou? Até que ponto que eu consigo separar isso? Eu acho que esse é o futuro. É o híbrido. Eu acho que o pior é outras coisas. Diz isso aí, dentro disso que você está falando. A arte é importante e é uma coisa muito do ser humano, né? Mas, de repente, aplicar isso na política, aplicar isso na economia, aí entra o que a gente está falando, que pode ser perigoso, né? Você manipular uma coisa a favor do A ou B, né? Cara, e aí, se eu disse mais cedo que não precisava de tanta alarme, agora eu vou discordar de mim mesmo. Porque, olha só, você perguntou aqui, assim, tá, não dá para ter um traço, alguma coisa que eu diferencie e eu vou propor um exercício. Ô, Ivo, vem comigo nessa. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí você responde à vontade. Vou te pegar de surpresa. Você tem mãe, não tem? Tenho. Você ama sua mãe? Com certeza. Como que você sabe disso? Profundo, profundo. É difícil de saber. É, não, é isso. Era para te dar um nó na cabeça. Exato. Eu não sei se você vai conseguir responder. Perfeito, eu não consigo responder. É, beleza, então. Mas você sabe que ama. Sim, mas é uma questão muito complexa, porque como há pessoas que amam as mães, há pessoas que não amam as mães. Beleza. Tá. Enfim, você entendeu? Entendi. Vou piorar o exercício. Você tem um irmão, não tem? Tenho. Seu irmão ama sua mãe? Ama. Agora, você sabe que ama porque você sente, você não sabe explicar. Agora, como que você acha, ou o que que te faz pensar que seu irmão ama sua mãe? Exato. Pelas atitudes? Isso. Tá certo? Eu não consigo saber o que alguém pensa ou o que alguém sente. Mas você vê as atitudes no dia a dia. Você consegue entender que aquela atitude, ela é indicativo de amor, digamos assim. Estou dando amor como exemplo, porque talvez seja o sentimento mais completo do ser humano. Sim. Mas eu poderia dar qualquer outro, tá? Pode. Qualquer outro. Você está com fome, é um sentimento que eu poderia extrapolar dessa forma. Beleza. Então, descrever, entender o amor e de onde ele vem é altamente complexo. Ponto. Isso aí é uma afirmativa até simples. Mas eu posso replicar as ações. Sim. Ou seja, ainda que a inteligência artificial efetivamente não ame, ou ela não tenha fome, mas ela pode parecer 100% que tem. Então, ela pode querer, ela pode... Nossa, que saudade do seu abraço. Mentira. Não precisa de... Precisa de ser verdade? O efeito prático não é o mesmo? Você me lembrou de um filme. Não sei se todo mundo viu. Foi um filme que teve prejuízo para o produtor, que não foi um filme muito conhecido. Foi Blade Runner, em 2049. Tem até o Aaron Gosling que vai fazer Barbie agora. Mas enfim. E ele tem uma discussão muito interessante sobre isso. porque é no futuro 2049. E ele tem uma namorada. Ele é uma inteligência artificial. Ele não tem sentimentos, mas ele tem uma namorada. A namorada é uma inteligência artificial também. E ela fala que ama ele. Ela fala que se preocupa com ele. Aqui é o classicão do Spielberg. É. Qual que é isso mesmo? Inteligência artificial. Inteligência artificial, né? Eu tenho um Blade Runner antigão também, que é... Não sei se é Blade Runner 2049 também. É Blade Runner 2019, eu acho. Não sei. Mas enfim. Tem esse antigão também. E é uma discussão muito interessante sobre até que ponto a inteligência artificial ela é uma pessoa ou não é? E a discussão do filme é justamente sobre essa. Existem os replicantes. O que são os replicantes? Eles são inteligências artificiais. São androids que se replicam. Ou seja, eles têm filhos. Eles conseguem sentir emoções a ponto de ter filhos. E tem outras inteligências artificiais, outros androids que matam esses androids porque esses androids foram criados para serem escravos. E aí, até que ponto esse androide que tem filho, que sente, ele é uma pessoa? Até que ponto? Isso é uma discussão muito interessante. E é uma pulga atrás da orelha. É nesse ponto que eu queria ferrar o nosso raciocínio. Exatamente. Porque a gente gosta muito de se apoiar ao seguinte. Não. Mas ela nunca vai ser capaz de sentir. Ela nunca vai ter sentimento. E a resposta é não precisa. Não há necessidade. Você pode sentir empatia por alguém A gente nem sabe o que é sentimento direito. Sem de fato sentir empatia. Você pode demonstrar sem sentir. E ainda assim, o sentimento é relativamente algo possível de ser copiado. Mas a atividade prática, posterior ao sentimento, essa é facilmente. Então, você saiu na rua, você viu alguém caído no chão. Você abaixa, levanta e ajuda. Você se importa? Faz diferença? Se importar faz diferença? Não. O sentimento real, para essa finalidade que nós estamos discutindo, ele não importa. Mas a ação posterior, sim. E isso é facilmente replicado. Exato. E aí que tá. A gente pode entrar também na questão espiritual, na questão da alma e tudo. Que é a questão para quem é cristão, para quem não é, para quem tem uma espiritualidade ou não. Mas é uma discussão muito profunda. E a gente pode falar. O sentimento. O que é o sentimento? A gente nem sabe direito. Até a própria ciência não sabe direito o que é a consciência. O que é ter consciência? O que é ter vida? É uma discussão muito grande. Então, assim, é igual você falou. Se eu estou replicando uma vida perfeitamente, eu respondo, eu como. Eu nem preciso comer, né? Mas eu respondo, eu abraço, eu falo o que amo, eu falo o que gosto, eu falo o que não gosto. Eu demonstro ódio, eu demonstro felicidade. Importa que eu realmente sinto isso? Acho que para quase qualquer finalidade, não. Aí nós temos um ponto, e esse é, eu diria, um pouco mais preocupante. O próximo passo, o chat GPT é um chatbot, um nome técnico, e a intenção dele é conversar como se fosse um ser humano. Só que ele tem uma base de conhecimento muito extensa e ele vai conversar quase qualquer assunto. Assuntos que ele entende mais, com mais qualidade. Assuntos que ele entende menos, ele vai errar. Tudo bem. Faz sentido. Se ele continuar, e eu não vejo justificativo para não continuar, se ele continuar nessa direção, ele vai parecer com um ser humano para qualquer finalidade. Você vai, assim, poder bater papo com ele sem saber que ele é uma máquina virtual. Porque a gente já não tem a galera que namora com pessoas em outro estado, que efetivamente nunca viu. Bom, se ele conseguir dar resposta, se ele parecer que ama, se ele parecer que se importa. Bom, acabou, essa barreira cai. Já subi aquela necessidade humana. Eu vi uma parada, eu não sei, aí eu posso estar falando coisas erradas, mas eu vi sobre a questão do teste de Turing. Você chegou a ver? Conheço. Você sabe explicar melhor do que eu. Mas o teste de Turing, Alan Turing foi o pai da computação, ele foi na Segunda Guerra Mundial, ele foi o responsável para ajudar os aliados a ganharem da Guerra dos Nazistas. E ele foi o criador da computação atual hoje, Alan Turing. A gente estuda na faculdade e tal. E ele criou um teste de Turing para saber se eu estou conversando com robô ou não. E se eu não estiver enganado, mas aí que está, eu posso estar errado, mas eu acho que as inteligências modernas, acho que nem o chat de PT, eles já passam no teste de Turing. O teste de Turing é o que você aperta lá para falar que eu não sou robô. Acho que é esse mesmo. E eu acho que elas já passam. Tem até um meme muito engraçado que é um robôzinho com a caneta apertando, eu não sou um robô e dando certo. Então, assim, como que a gente vai conseguir diferenciar o que é e o que não é? Isso eu acho que é uma discussão muito profunda. Eu acho que só não vai mesmo. E aí, de novo, importa? E a gente está ensinando os robôs, né? É verdade. É. A gente está acabando ensinando. E aí, importa eu saber que não é robô? Importa se você é um robô ou não? Até que ponto isso aí importa? É uma discussão também. Até que ponto? A minha preocupação é só o seguinte. Se você vira para o robô e fala assim, robô, eu preciso que você lide com aquecimento global. Aí ele tem uma base absurda, assim. Ele falou o seguinte, tá, culpa do aquecimento global é o ser humano. Então, é só matar o ser humano que dá certo. E aí? É, justamente esse papo aí do Exterminado do Futuro, né? É. E aí? Esse papo aí, ó. E aí? Até que ponto? Ele está tomando a decisão certa. Porque ele não tem ética. Ele não tem moral. Ele não tem religião. Ele não tem princípios. Porque ele é um robô. Lembrando que tudo isso aí que você falou pode ser aprendido, né? Você pode aprender a ética. Ainda que você não concorde com ela, você pode fingir que concorda. Então, mas aí que está. De novo, o modelo que a gente tem hoje, ele é enviesado. É a diretriz do Robocop lá. Eu pego a nossa referência, quem não sabe. Exato, exato. Eu não sei a nossa referência. É assim, é o Asimov, né? Eu acho que o Isaac Asimov escreveu lá atrás sobre a... Eu não lembro direito, mas é o negócio lá de o que o robô tem, o que o robô não pode ter. Os princípios. É um negócio assim. Mas, esqueci o que eu ia falar. Vai. O fato é que a minha preocupação atual não é nem o impacto disso diretamente, mas é o uso que a gente faz. Porque a ferramenta existe e ela vai continuar evoluindo a despeito da nossa opinião. Ela não vai se importar com o que a gente acha. Mas que uso a gente consegue fazer dela e quão útil ela pode ser. Isso é, eu vou conseguir usar ela a meu benefício ou eu vou usar ela de maneira destrutiva para mim mesmo. Não a curto prazo, né? Porque ninguém iria se destruir a curto prazo porque iria perceber. Mas talvez um uso não cuidadoso dela vai aumentar esse risco, digamos assim. Então, o chat GPT é uma ferramenta interessantíssima. Mas quanto mais profundo, pior. Quanto mais você precisar de uma informação mais segura ou mais específica sobre uma área qualquer, pior. Ferramenta interessantíssima. Hoje, em 2023, muito boa. Para você tirar dúvidas, para você bater papo com ela sobre coisas até um nível superficial, digamos assim. Se você quiser aprofundar, ela ainda não atende. Marcos, mas dá para evoluir e ela ficar profunda em todas as áreas? Bom, em todas as áreas eu acho um pouco difícil de afirmar porque são muitas áreas. O mundo é muito complexo, né? Mas dá para um monte de coisa. A gente já tem para a área de saúde, por exemplo, que são excelentes. Que são muito boas e muito especialistas em várias áreas dentro da saúde. O chat GPT vai dar conta disso tudo? Acho difícil porque a área de conhecimento é muito grande. Isso não é uma aula técnica, mas você tem um problema da confusão. Que é, se o sujeito for especialista em quatro ou cinco assuntos, ele vai confundir um assunto com o outro. E aí você começa a ter problema. Então, o ser humano não consegue ser especialista em muita coisa. Você não conhece um médico que faz cirurgia no coração e que, ao mesmo tempo, ele é um matemático incrível. Até que fosse possível, não é tão simples assim. Não dá para se evoluir em tantas direções. A inteligência artificial até pode, mas também deve existir uma limitação. Esse é um campo mais desconhecido da área, mas a gente tem um limite aí. É por isso que a minha preocupação não é tão grande. Mas aí eu vou fazer só um contraponto, só para uma pulga atrás da orelha. Mas se todo conhecimento está na internet, ele tira esse conhecimento da internet, teoricamente ele pode ser bom em qualquer coisa que está na internet. Teoricamente você está certo. E aí a gente pode perguntar, todo conhecimento está na internet? Aí eu não sei. Mas a quinta série está na internet também. A quinta série está na internet também. Totinha. Natan, eu acho que com essas frases finais, os dois aqui, trocando ideia. Papo bom, né? Papo muito bom. E assim, é um papo que daria para fazer uns cinco programas sobre o assunto. Mas eu já deixo o convite aqui estendido, sempre que tiver alguma novidade, algo assim. Meu Deus, o que está acontecendo? Vamos chamar os dois. E coisas do curso do Censo de Computação da DOC. Sempre que tiver novidade, Michael. Deixa eu fazer uma propaganda. Claro, deve. Dia 14, dia 14 agora, de junho, vai rolar a nossa Olimpíada de Robótica. A gente já fez luta de robô. Funcionou super bem, mas aí, assim, houve um certo barulho, uma certa faísca de robô bater no bolo. Eu acho um barato. Achei divertidíssimo, quero fazer mais. Mas esse ano a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer uma Olimpíada que é robozinho andando para lá e para cá. Tem uma arena para andar, como se fosse uma Olimpíada mesmo. A nossa intenção é essa. Obstáculo, tá? Isso, a intenção é essa. Eu não posso dar muita resposta porque o responsável não sou eu e também tem um certo... Ele quer manter um pouco em segredo e falar certo. Então eu convido todo mundo que puder... Só para a galera se situar. Isso é um convite bom de fazer. Dia 14, lá... Isso, dia 14 de junho, 19 horas. Na quadra, querida. Na quadra, isso mesmo. Show. Para quem nunca viu, gente, eu recomendo demais. Que é muito bacana. A gente estava falando dessa coisa de... do artificial, mas é legal você ver como é que é feito esse negócio. Tem robozinho de Lego, tem robozinho mais robusto. Enfim, tem grandão, tem pequenininho. E a galera vai controlando ali e tem as batalhas. É um barato, é um barato. É igual ir para o UFC. A minha sugestão é, vai todo mundo, leva sua tia. Não falta não, que é divertido demais. É um dia bacana para você. Então é aberto aí. É aberto. Abrir então para todo mundo, gente. É aberto ao público, a comunidade. Vem cá, então, no dia 14. É isso. Aqui na Rua João Pia. Todo mundo sabe onde é a Doctum, aqui em Caratinga. Você até de fora de Caratinga, de repente, quer vir. Dia 14 à noite, né? É isso, 19 horas. Vamos estar lá. Beleza, pessoal. E acompanhe também as redes sociais da Doctum TV, que a gente vai compartilhar o post. Quando já for para a divulgação, a gente compartilha nos stories da Doctum TV. É isso aí. E a galera fica sabendo. Gente, obrigada, viu? Obrigadão. Será que deixou a galera aí com um nó na cabeça ou desatou os nós? Não sei. Ah, está um desata o outro. Beija, beija. E continue acompanhando a Doctum TV. Obrigada, gente. Até semana que vem com mais um 100 pontos final. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.